Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Muito prazer, é Grisio Costa ao vivo do canal Miniaturas do Berava. Todo mundo já sabe, tá bom? Pra comprar no WhatsApp também. 034-996-79-3606. Vendemos e entregamos em todo o Brasil. O horário todo mundo já sabe. É das 7 às 18 horas. E segunda a sábado, tá bom? Tem atendente pra atender vocês lá nesse horário. 2 horas, 3 horas da manhã, 4 horas, 5 horas, 1 hora, não tem ninguém pra atender vocês. Então a mensagem vai ficar lá até o próximo dia, até que os atendentes chegam aqui à loja pra abrir, né? Pra falar com vocês, tá bom? É isso aí. Indico das 7 às 18 horas. Vem aí a mega loja. Atacadão Miniaturas do Berava. A partir do dia 1º é a inauguração da nossa loja na internet. Você pode comprar tudo pelo preço desse tamaninho sim. Vai ser bem pequenininho. Se você comprar pelo valor, vai ser quase a metade do preço. Não perca. Entra lá no WhatsApp, fala com os nossos atendentes, faz o seu cadastro. É isso mesmo. Vai comprar direto da gente com o preço pequenininho. Atacadão Miniaturas do Berava. É dia 1º. Você não pode perder, tá bom? Tem novidade. Olha só. Esse caminhão tri-train. Tri-train. Olha só. É 3. 1, 2, 3. É isso. Pra você dar uma olhada. É uma carreta, né? Que show de bola. Você pode também adquirir aí a carreta pra colocar no seu cavalinho de controle e também dá certo, tá bom? A Gris e o Costa para o canal Miniaturas do Berava. Aquele abraço. Até a próxima.